Sejam todos muito bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então pessoal, antes de começar o vídeo, entregamos aqui todas as honras e glórias ao nosso Criador amado e Criador desse reino plano, imóvel e circular a qual nós vivemos. Essa pessoal é a quarta parte da série que a gente vem fazendo, vem trazendo aqui para o canal, contando aí a história dos grandes homens da antiguidade, grandes homens aí que fizeram história, marcaram a sua época, defendendo o verdadeiro formato da Terra, a Terra Plana. Então o primeiro foi Ebenezer Brich, depois Voliva, Joseph Rondam e hoje apresento para vocês John Edward Quinlan. Vamos ver quem foi este grande homem pessoal. Um pouco da história dele aqui, né? John Edward Quinlan foi um inspetor de terras comissionado, mexia com topografia, né? Um ato imensur, nas Índias Ocidentais Britânicas. Fornece um vislumbre da conversa plana entre planistas e globistas que ocorreu há mais de um século atrás em seu pequeno panfleto A Terra, um Plano. Aqui sai um pouco errado a tradução, tá pessoal? Mas aqui seria A Terra, um Plano. O estilo de escrita direta em um sentido de Quinlan ilustra a praticidade do modelo de terra plana que discute a navegação leste-oeste, navegando em navios usando uma bússola e como essas viagens seriam impossíveis em um globo. Ele até chama os defensores de uma teoria esférica para demonstrar como uma bússola poderia funcionar em um modelo de globo. Até hoje não foi provado ser uma possibilidade, né? Então ele desafiou os caras aí para provar como seria possível navegar em um globo e até hoje não apareceu ninguém. Era óbvio que aqueles que demonstravam um bom senso há um século que eram necessários ajustes de rumo para manter o rumo. Mas se você acredita que vivemos em um plano com um globo e que a cita de navegação não funciona apenas em uma esfera. Na verdade, os capitães dos navios contavam com equipamentos de navegação que só podiam trabalhar em um plano terrestre, melhor dizendo aqui, para concluir suas viagens, né? Decepcionante ver tantos hoje que não percebem ou reivindicam a circunnavegação funcionar somente em um plano terrestre, né? Aqui ele diz que é pura tolice aí no modelo ficcional do globo, né? Quinlan também questionou a afirmação absurda de que o Sol está a 150 milhões de quilômetros. Quem não questiona isso hoje em dia, né? O Sol a 150 milhões de quilômetros de distância? Bom, mas a ficção científica aceita tudo, né, pessoal? Descreve um método infalível para encontrar a distância do Sol com um pedaço de papel e uma geometria simples. Esses ângulos répticos cortados pela metade dobrando o pedaço de papel na diagonal e usando como guia no equinócio de verão forneciam todas as evidências necessárias para desmerecer uma afirmação tão estranha sobre a distância do Sol à Terra. Outras pepitas no panfleto de Quinlan são o uso do termo Globitos. Ele chamava, pessoal, ele chamava os defensores do globo de Globitos. Eu achei sensacional, cara. Eu vou pegar essa... Eu vou começar a usar esse adjetivo aí, né? Globitos. Ai, que massa. Ele foi o primeiro a cunhar uma palavra para descrever um defensor de terra globular ou essa era a gíria do dia, né? Aqui está perguntando aqui, né? Quem escreveu o texto, né? Se ele não foi o primeiro, né? Eu acho que sim, né? Nossa, lá em 1900 foi o primeiro a criar esse adjetivo aí aos defensores da bola ficcional. Os Globitos. E, finalmente, Quinlan revela que nem desgraça Tyson não foi o primeiro a sugerir que a Terra fosse em forma de pera. Teve um adversário dele, né? Que era o W.J. Solas. Acho que é assim que se pronuncia. Que falou lá em 1900 que a Terra tinha formato de pera. Então, olha aqui. Aprendemos de como o professor J.W. Solas sugeriu que a Terra não era uma esfera até 1906, né? E o Sr. Tyson estava lendo o material antigo da Terra plana? Porque no livro dele, né? A Terra é um plano. Ele fala aí desse W.J. Solas, né? Que falou lá em 1906, lá, né? Que a Terra tinha formato de pera. E daí a gente vê aí, né? O Ney Desgraça Tyson, né? A gente chama ele assim, carinhosamente, né? Dizer aí que a Terra tem o formato de uma pera. Pelo amor de Deus, né? Mas ele é muito esperto, né? Por que ele falou isso, né? Porque se a gente for ver a forma que tem uma pera... Ela é pequena na parte de cima, perto do caule. E gordinha embaixo, né? Então, dá certo, né? O analema solar só dá certo na Terra plana ou em uma Terra com forma de pera. No globo, meu amigo, não dá certo, né? Mas pensando bem aqui... Todos os outros planetas são redondos. Só a Terra tem o formato de pera, amigos globitos? Por favor, aproveite e compartilhe, né? Aqui tá pedindo pra gente compartilhar. Estamos aí compartilhando. Então, esse era o grande... John Edward Quinlan, né? Um senhor de respeito mesmo, né? Um dos primeiros aí a divulgar o verdadeiro formato da Terra, né? Foi aí um defensor da sua etnia, né? Naquele tempo era muito difícil. Vá à Inglaterra, nos Estados Unidos. Bom, quem gosta da história vai saber do que eu estou falando, né? Então, foi difícil pra muitos povos, né? Tanto pro povo de Israel, sofreu também preconceito. Pro povo afrodescendente também. Cara, o ser humano é complicado demais, né, pessoal? Vamos ver mais sobre ele aqui. Eu vou deixar esse texto aí pra vocês. Tá muito longo. Então, eu vou deixar pra vocês traduzirem aí. O meu tradutor não é muito bom, tá, pessoal? Aqui uma página. Olha só, a página da Terra Plana, no Facebook, tá? Ele colocou aqui também. Vou deixar o link dessa página na descrição aí pra vocês, tá, pessoal? E daí coloca aqui, ó. John Edward Quinlan, mais um irmão no Nosso Senhor Jesus Cristo, que pregou a Terra Plana em 1906, usando a escritura da Bíblia, né? A Bíblia. E experiências reais que projetavam ou envolviam o globo terrestre. A Terra Plana sempre foi conhecida como verdade irrefutável, mas vai em frente e continue chamando a Terra Plana de teoria, pois ela só prova que eles não fazem sua própria pesquisa. Você não vai ouvir falar de John Edward Quinlan nos livros de história, porque ele compartilhou a verdade. Ele também era um topógrafo de terra. Então, ele sabia que a curvatura não existia, né? Tá o livro dele aqui, né? Vamos ver. Outra página aqui, né? A página Terra Plana Brasil, vai estar aí também, o link na descrição. John Edward Quinlan, que descobriu que a Terra Plana, em 1903, alguns falam em 1906, 1903, mas vamos colocar em 1900, usando as escrituras da Bíblia e experimentos reais que desacreditavam o engano do globo. A Terra Plana sempre foi bem conhecida pela ciência e a verdade é irrefutável. Gastam bilhões de dólares para manter a mentira através do sistema e lucrar trilhões para satisfazer os prazeres dos mais poderosos do mundo, menos de 1% da população mundial. Mas, diante de tudo isso, continue chamando a Terra Plana de teoria ou pseudociência, pois isso só prova que você não faz sua própria pesquisa. Apenas repete o que te ensinam, sem verificar se o que te ensinam é verdade mesmo. Você não vai ouvir falar de John Edward Quinlan nos livros de história, porque ele apenas compartilhou a verdade. Ele foi topógrafo, então sabia claramente que a curvatura era algo inexistente. Nossas páginas boas, eu vou deixar aí para vocês na descrição. Então, pessoal, mais um grande homem aqui, que combateu as mentiras aí de terra em forma de bola. Qualquer pessoa que use o seu bom senso vai perceber que a Terra está parada embaixo dos nossos pés. Se observação, a gente tem que ter em mente, pessoal, que observação é parte fundamental da ciência. Então, nós conseguimos observar que a Terra está parada. Olha o tamanho da estrutura do nosso plano terrestre, pessoal. Não tem como se mover. Mas nem inventando teoria brava e ficcional, eles vão conseguir. A Terra, ela é imóvel. Ela é imóvel. O que se move é o Sol. Sempre de leste a oeste. O Sol, ele se moventa a 15 graus por hora. Acima de nós. Nós temos 24 horas. Então, 15 vezes 24 horas. 360 graus do plano terrestre. A Terra é imóvel. Tudo se move lá em cima. Aqui embaixo, só os passarinhos. Então, pessoal, vou deixar aí, tá? Todos os links que eu usei vão estar na descrição. Eu estou tendo um prazer enorme, galera. Assim, eu me emociono muito quando eu começo a ler a história desses grandes templanistas da antiguidade. Ali, quando eu vi o vídeo de Joseph Rondon, ele fez questão de colocar na lápide dele. A Terra é plana e estacionária. E o Sol e a Lua estão em movimento. Ele colocou na lápide dele. Essa é a frase. Eu vou deixar na descrição, porque esse vídeo está no nosso canal auxiliar o Terra Plana Evidências 91. Então, ali na descrição, eu conto toda a história dele. Leiam lá, pessoal. E vale muito a pena, né? Então, nós, a gente tem que pensar que existiram grandes homens que também foram perseguidos, foram humilhados, foram achincalhados, né? Foram ofendidos, né? Em defesa da mesma coisa que nós estamos defendendo aqui. o verdadeiro formato da Terra, a cosmologia sagrada, a Terra Plana, que se encontra no livro de Gênesis. Nós defendemos o modelo hebraico, o modelo judeu, judaico, né? Então, inclusive, o nosso salvador, Yashu Oshua Hamashia, é judeu, né? E nós defendemos o modelo dele. Quem são os nossos opositores? Quem são eles, né? Pra querer ir contra quem construiu a Terra? Quem construiu ela foi o Criador quem criou ela. E ele deixou bem claro, ele deixou a planta da Terra em Gênesis. A planta da Terra da construção dele está aqui, está em Gênesis. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, um grande homem, John Edward Quinlan, assim como Ebenezer Pritch, Bolívia, Joseph Rondon. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. No próximo vídeo, a gente traz outro grande homem da Antiguidade, que fez história, marcou sua época, defendendo aquilo que nós defendemos hoje, a Terra Plana. Forte abraço a todos, pessoal, todas as honras e glórias ao nosso Criador, e tenha uma ótima semana, pessoal. forte abraço a todos. Se puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço, pessoal. E quem se esqueceu do like, ajuda muito a nós. Forte abraço, pessoal. Vamos juntos. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti